Olá pessoal, eu sou o YouTube, eu sou o Priscila no vídeo de hoje, vamos falar aqui então sobre o GTA Brasil, que é um mod que tá em desenvolvimento Eu já fiz até um vídeo pra vocês falando sobre ele quando foi anunciado, mas agora saiu novas imagens, mais informações E eu vou mostrar tudo aqui agora pra vocês, tá? Pra vocês verem como é que tá ficando esse mod aí, que eu tô bem ansiosa, cara Bem ansiosa pra que saia logo uma beta ou algo que a gente possa testar, né? Mas enfim, no momento foi liberado novas informações, imagens, como eu falei E eu vou mostrar aqui pra vocês nesse vídeo o que eu achar mais relevante e tal, mais empolgante e bem louco E claro que aqui na descrição vai tá o link pra quem quiser conhecer o projeto, ver o post lá dos autores e tal Dá aquela força a eles, eu vou deixar aqui na descrição o link pra vocês conhecerem E mod esse, pra quem não sabe como o próprio nome fala, né? Vai transformar aí o GTA San Andreas no GTA Brasil Meio que sem perder o estilão do GTA San Andreas, mas deixando ele também com características brasileiras E vocês vão ver aqui nas imagens que foram liberadas, dá pra ter uma ideia maior, tá? Tá bem da hora, cara, eu gostei muito do que eu vi Enfim, enquanto eu vou falando aqui, vocês vão vendo imagens e eu vou falando algumas informações pra vocês A primeira coisa, é claro, que a gente vai falar aqui é da favela, né? Que é adicionada com esse mod também, nesse mod junto no GTA San Andreas Vocês vão vendo imagens aí E ela fica no mesmo lugar ali, pelo que a gente tá vendo pelas imagens Na mesma região que ficava aquela outra favela que é bem gigante, sabe? Tem uns bugzinhos até Que eu já trouxe pra vocês em outro vídeo Inclusive, os próprios autores fazem uma comparação com aquele outro mod que eu já mostrei pra vocês aqui no canal Que é uma das maiores favelas E eles falam que se você achou aquele mod legal, você vai pirar nesse daqui Então vocês estão vendo aí imagens agora com essa favela aí nova que eles estão criando Das poucas imagens que a gente tá vendo aí, tá bem legal mesmo Vamos ver quando a gente jogar, né? A gente só vai poder opinar, né? Como diria aí a Glória Pires quando a gente jogar Mas fica na mesma região que a outra E aquela outra, ela é muito grande Só que tem alguns lugares que ela é um pouquinho, sabe? Os crashzinhos, os negocinhos Essa daí, pelo que eles estão falando aqui, não terá problema, cara Dessa favela aqui do GTA Brasil será incomparável com a outra Segundo os próprios autores Vão ver, né? Outra coisa que me chamou a atenção também É os veículos que eles citaram aqui também Vocês vão ver imagens Tem até o Águia 69 Olha isso aí, bicho O avião, né? Editado, o helicóptero no caso Editado aí da polícia E também tem os veículos Carros Carros mesmo, né? Então eles falam aqui Que esses veículos foram editados em cima da base mesmo do jogo Então não deve pesar muito assim E por exemplo, aquele Blista Compat do GTA San Andres Vai virar um Gol Geração 1 E tem até uma imagem aí que mostra bastante veículos, né? Tem um SAMU ali também A gente vê da ambulância Os carros da polícia O helicóptero, né? Águia que a gente já viu também E eles falam aqui também de veículos rebaixados Abre aspas Em certos casos, veículos rebaixados Já prontos, né? Estão sendo praticamente remodelados Para deixá-los low poly Tipo, pouco pesado, né? No estilo do GTA San Andres E agora eu vou colocar para vocês Algumas imagens também aí De veículos que a gente pode ver O modelo, né? Que eles estão trabalhando e tal Alterando aí A gente vê ali O do táxi Da alta escola Do SEDEX Tipo, Polícia Federal Aquela empresa de segurança, né? Que é bem conhecida aqui no Brasil Tem muitas outras imagens Eu vou passando algumas para vocês aí Tem do GOI O trem também alterado Tem os ônibus também Enfim, tem outras Várias e várias outras Que eu vou deixar aqui na descrição Como eu falei no link Que vocês podem ir lá E dar uma conferida Outra coisa que me chamou Muita atenção Que quando eu vi eu falei Nossa, né? Eles vão alterar Los Santos inteira Como assim, Pri? Se liga Los Santos agora Não vai mais se chamar Los Santos nesse mod E sim só Santos E eles estão traduzindo Tudo ali de Los Santos Tipo, conteúdo das lojas Sinalizadores Que será totalmente Traduzida aí Para o português Lojas Sinalizações Tudo aí baseado Tudo convertido aí Baseado no Brasil E eles deixam claro Aqui também Que as ruas terão Várias sinalizações E outra coisa reveladora Que eu deixei para o final Aqui do vídeo Tá? Esse mod terá um personagem Próprio Digamos assim Que ainda não tem nome Eles estão discutindo ainda Qual será o nome Desse personagem No caso aí Entre aspas E terá Não só isso Galera Vai ter também Uma história Por trás Eles falam que não vai ser Uma grande história Mas terá uma história Com pequenas missões Cara Ó, vocês sabem Eu vou trazer tudo Para vocês aqui Quando sair esse mod E claro Em questão de Customização Desse personagem As lojas do jogo Vão ser aí Adaptadas Para cada um Ter um estilo diferente Cada loja Terá seu estilo Tipo Do rock Tem umas roupas lá Dos rock Dos funk Dos funk lá Brechó E por aí vai Então cada loja Específica do jogo Terá também Sua característica Né? Própria Sua Seu estilo próprio Então eu fiquei Muito curiosa Ainda mais Principalmente Por causa dessas missões Porque isso De certa forma Traz você Prende você Mais na modificação Deixa você Mais tempo jogando Porque você vai Fazer as missões Tem muita coisa Para tu ver Tem o personagem Para tu customizar E entre outras coisas Então Cara Realmente vai ser Um grande mod Vai ser uma grande Uma grande conversão Para o GTA San Andreas E claro que Eu acho que todo mundo Está ansioso Para que saia logo Né? Então eu vou deixar Aqui na descrição Que inclusive Tem até um trailer Zinho dele já Do projeto Vou deixar aqui E vou deixar links Para quem quiser Participar da discussão Por exemplo Do nome Do personagem E etc Então confira Confira aí Os links Na descrição Como eu falei Falei para vocês Aqui as principais Partes As principais Coisas Que me chamaram Atenção Claro que eu vou Deixar aqui na descrição Um post completo Que a galera Lá da Mixmodus Fez Com bastante coisa Bastante informação Tem muitas outras imagens Que eu mostrei Que eu não mostrei Aqui para vocês Lá vocês vão poder Conferir Então confere Está aí na descrição E comentem aí Vocês estão ansiosos O que para vocês Não pode faltar Nesse mod Para mim Era missões E vai ter Então estou feliz Está tudo bem Está tudo tranquilo Está tudo favorável Enfim é isso Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Se gostou Como sempre Não esquece De deixar aquele like Se inscreve aí No canal Se não é inscrito Ativa o sininho Que quando esse mod sair E outros saírem E coisas Eu trago aqui para vocês Do universo GTA E a gente se encontra Então no próximo vídeo É isso Né Só esperar agora Galera Sair uma beta Sair sei lá Algo do gênero Algo que a gente Possa realmente jogar E eu trazer Para vocês aqui Qualquer outra nova informação Eu trago para vocês Também em vídeo Beleza É isso galera Até o próximo vídeo Tchau